Você que está nos acompanhando, já conversou pelo chat achando que era uma pessoa e quando viu era um robô com respostas já pré-selecionadas? Já viu como funcionam milhares de indústrias com as suas máquinas? Bom, são pequenos exemplos e todos esses processos se chamam hiperautomação, que é um processo que vem deixando de ser uma tendência para se tornar já uma realidade. Agora, será que essa inteligência artificial vai substituir o trabalho humano? Você já pensou sobre esse assunto? As máquinas, os robôs estão tirando os empregos? Bom, calma. Sobre esse assunto eu converso agora com o Rafael Scalia, ele que é especialista em tecnologia. Então, Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total para a nossa entrevista. E inteligência artificial, robôs trabalhando, a gente se pegar na história, tem laboratório que já foi criado nos Estados Unidos lá na década de 50. Então, a gente pode dizer que não é algo tão novo. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, é um prazer conversar com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. Então, realmente, não é uma tecnologia nova, se a gente for pensar em todo o histórico de inteligência artificial. A gente começa realmente na década de 50 e não é no século, é no milênio passado, se a gente pensar em onde a gente está hoje. É interessante a gente ver que ela realmente se transformou muito a partir dos anos 2010, 2015. E, como você falou, fazem parte do nosso dia, o chatbot. Muita gente tem em casa hoje, a Alexa, conversa com ela, fala o dia inteiro, pede música e ela ajuda até as crianças a estudarem. Exatamente, é uma tecnologia que a gente, às vezes, não se dá conta, mas que ela está presente no dia a dia. A gente utiliza e já fica algo automático. Antes de nós abordarmos a inteligência artificial, essa hiperautomação, se vai substituir emprego de nós, humanos, já há um consenso de que, para o bem, para o mal, vai mudar o trabalho de inúmeras profissões e os trabalhadores terão que se qualificar melhor, Rafael? Eu acho que sim. Essa é uma tendência que a gente viu através da história. Não tem como a gente imaginar que a tecnologia vem e ela causa a transformação. Quanto antes a gente aceitar que a transformação é a única coisa constante desse século que a gente está vivendo, melhor. E as pessoas precisam se adaptar a essa mudança. Isso é completamente inevitável. Ter formas de capacitar as pessoas, permitir acesso às tecnologias, para que todos possam compartilhar, conviver e entender exatamente como elas vão afetar a vida dessas pessoas. Eu acho que isso é essencial na nossa sociedade. Essa hiperautomação, hoje, ela atua em quais atividades que nós, humanos, fazíamos e que talvez não gostávamos, ou por ser algo repetitivo e que, muitas vezes, a gente pode dizer até que trazer doenças, né? As pessoas, a alerca, aquele movimento repetitivo por horas, a máquina veio e substituiu, por exemplo, nas fábricas? É, em parte, sim. Então, a gente pode entender diversos fatores. Vamos dar um passinho atrás para entender a diferença de automação para hiperautomação. Acho que isso é uma coisa legal da gente esclarecer. Então, o primeiro processo que a gente coloca dentro das empresas é automatizar. E a gente tem diversas razões para fazer isso, né? Segurança para o próprio ser humano, melhoria das condições de trabalho, aumentar a produtividade. E um dos fatores é retirar o erro humano. Se eu dependo de uma pessoa para apertar um botão toda vez e, se ela apertar o botão errado, o que pode acontecer? Então, quando eu coloco uma máquina para realizar aquilo com o processo certificado, já todo verificado, sabendo dentro de toda a cadeia como aquilo vai funcionar, a automação vem para melhorar o trabalho, para dar eficiência, para dar escalabilidade. Quando a gente pensa em hiperautomação, eu já estou falando, não é um único sistema. Eu estou dizendo que múltiplos sistemas vão conversar e aí a gente agrega camadas e camadas de complexidade, que pode piorar tudo isso, mas você consegue aumentar em muito a sua produtividade. E aqui na Urban2Bs, a gente tem sempre o foco no cliente final, na entrega de valor. Por isso que é importante, antes de você pensar na hiperautomação da sua empresa, ou na hiperautomação de tudo que a gente está fazendo, será que o seu processo de automação está bom? Se não tiver, você só vai produzir lixo com mais velocidade, né? De novo, o foco é na entrega de valor para o cliente, para o usuário final. E aí a hiperautomação entra nisso que você falou. Eu posso pegar um processo que era chato, tedioso, que levava horas. Então vamos pegar, pô, contador. Imagina a quantidade de notas fiscais que eles precisavam pegar de empresa para fechar balancete da empresa. Agora a gente tem a máquina que consegue pegar tudo aquilo e me apresentar numa planilha o valor total daquela empresa. E eu consigo colocar um sistema que já consegue olhar essa planilha hoje e dizer, lá no mês 10, não sei se é uma coisa muito grave, você vai ter lucro esse ano. Pode levantar as mãos para os céus e vai tudo bem. Ou, olha, é melhor você trabalhar muito novembro e dezembro, porque nós ainda estamos no vermelho. Então, trouxe essa facilidade e a gente pode dizer que uma agilidade também para as empresas e melhorando, então, e trazendo até uma certa qualidade de vida para a gente, Rafael? Ah, eu acho que isso é inegável, né? Desde o advento do iPhone, a gente vê que a tecnologia começa a permear tudo o que a gente faz hoje em dia. Então, se você me permitir, eu vou pegar alguns exemplos que hoje a gente achava que vinha da vida dos Jetsons e a gente consegue ver no nosso cotidiano. A gente tem empresas de automação e hiperautomação nos Estados Unidos, na qual você diminui a quantidade de tempo que você precisa dirigir o seu carro. Então, vindo para o trabalho hoje, eu conversando com as minhas filhas, ah, mas será que eu... como é que vai ser isso, papai? Eu falo, não é como é que vai ser, isso já é uma realidade, né? Isso já afeta a vida das pessoas. Pode ser que no futuro você entre no seu carro e o seu assistente pergunte para você, vamos para o trabalho? Você quer pegar a rota mais tranquila? O tempo de chegada é de aproximadamente 15 minutos. Quer que eu coloque na sua rádio de sempre? Então, todas essas coisas que antes eram, né, daquele desenho dos Jetsons, hoje fazem parte já da nossa vida. A gente já tem um carro que dirige para a gente, a gente já tem um assistente virtual que sabe qual é a música que você quer, que pode pedir a sua comida preferida pelo seu aplicativo que você quiser escolher. A Google, inclusive, fez uma apresentação que foi, assim, impressionante, né? Uma atendente virtual marcando, agendando um horário de corte de cabelo. Esse vídeo está disponível no YouTube para quem quiser procurar. E do outro lado é uma máquina, 100% uma máquina. E ela se depara com desafios. Olha, o horário que você quis não tem, eu tenho para outro horário. Como é que a máquina respondeu a isso? A gente tem lojas nos Estados Unidos que você não tem mais os caixas. Você passa, pega todas as coisas que você quer, sai da loja, a loja já sabe que você entrou, sabe o que você pegou e vai te mandar a matinha. Acabou a fila de caixa. Olha, conveniência para a gente e, claro, para a empresa também. Rafael, você citou o desenho dos Jetsons, né, que é muito bacana. E se a gente pegar o desenho original, ele é da década de 60. Então, já naquela época, já tinha sobre essa curiosidade, né, de como vai ser o transporte, de quais são os aparelhos, do que eu vou apertar. O ser humano sempre teve essa curiosidade, né, dos robôs e de como que vai ser o futuro, de como que a tecnologia vai estar presente. É, eu acho que a gente pode ir muito mais atrás. Júlio Verne, né, pessoas que viam à frente do seu tempo e conseguiam projetar tecnologia para muito além de coisas que existiam e que estavam na imaginação. Eu acho que a gente tem a sorte de viver a época onde os nossos desenhos se tornaram realidade. E acho que, sim, coisas muito importantes que, assim, conseguem realmente transformar o dia a dia das pessoas. Vamos imaginar pessoas que têm deficiências e podem se aproveitar de avanços tecnológicos muito importantes. Então, para a deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora, são coisas que a hiperautomação, ou seja, a integração de múltiplos sistemas, consegue permitir a criação de produtos, de máquinas, de serviços que agregam demais para a nossa sociedade. Transforma a sociedade. Isso pode dar algum medo? Pode. Do mesmo jeito que viajar de avião dava medo anteriormente. Da mesma forma que as pessoas tinham medo. E daí, se lembrar a barreira do som, o que vai acontecer? Isso hoje se tornou corriqueiro de novo. A mudança é uma das coisas que veio para ficar nesse novo século. Quanto antes a gente aceitar abraçar a ideia e se preparar para ela, melhor ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Você citou agora diversos exemplos de como a tecnologia está presente, de como essas mudanças estão acontecendo e sempre em um espaço muito curto. De um mês para o outro, a gente já tem algo diferente, a gente já tem que ficar sempre atualizado. E na minha abertura, eu citei os chats, que é este primeiro contato, muitas vezes, que é a inteligência artificial, de acordo com o que a gente escreve e ela já tem uma resposta e vai fazendo um direcionamento. Essa tecnologia, você entende que veio para ficar e ela é aprimorada, a gente pode dizer quase a cada dia ou a cada mês, há esse aprimoramento? Ah, muito claramente. O chatbot é uma das primeiras ferramentas que a gente vê de automação e hiperautomação. e ela permite uma grande conveniência. Eu acho que o ser humano, cada vez mais, eu quero resposta para agora, eu não quero esperar até o horário de atendimento que a loja pode me dar. Então, se eu tenho ali uma ferramenta que foi, de novo, volto aos valores que a gente prega aqui dentro da empresa, foco na melhoria para o cliente. Se eu tenho uma ferramenta que pode permitir que eu dê resposta às 3h30 da manhã, sem que eu tenha que prejudicar o ser humano para isso, por que não? Eu tenho uma máquina que pode responder a uma demanda, pode fazer uma compra, pode fazer um pedido, pode te ajudar do outro lado, eu estou com uma situação grave e crítica aqui, que eu preciso de uma resposta, e ela pode, muitas vezes, ser o primeiro ponto de contato. E, claro, numa situação extrema, escalar isso para um ser humano. Eu faço até a medida em que a máquina pode responder. Se ela não puder responder, aí a gente repassa para o ser humano. E a gente tem o lado ruim da tecnologia também, essa invasão dessas chamadas robotizadas, que não tem o foco no atendimento, tem o foco só em empurrar produto e empurrar produto. Isso acaba que a gente acaba por desenvolver outra tecnologia para bloquear, esse número está definitivamente bloqueado, eu não quero atender, porque dali não vem nada de bom. Então, como você bem colocou, ela vem para melhorar. Pode piorar? Pode. Mas não tenha dúvidas, a própria tecnologia e o ser humano vão entrar em ação quando essa tecnologia estiver sendo mal utilizada, ou não estiver, como nós temos aqui na Run2Beast, a capacidade de colocar o cliente no centro da nossa atenção. Sobre este outro lado que você citou agora, você entende que a gente ainda está num processo de transição, a gente ainda está entendendo como as coisas funcionam, porque, em alguns casos, essa tecnologia sofre algumas críticas. Então, por exemplo, o fato de a gente ter um controle remoto vai deixando a gente mais sedentário, a gente não precisa mais levantar e ir para a televisão e virar aquele botão, você já tem o controle remoto. Para você poder ligar um outro objeto, você também aperta, você vai ficando mais sedentário. A tecnologia, ela vai conseguir se adaptar a essas críticas e deixar o ser humano saudável e, ao mesmo tempo, com essa otimização de tempo? Isso é muito claro. Eu vou além do que você falou. Hoje, a gente não precisa mais nem apertar, nem gastar energia para pressionar o botão. Eu falo e eu troco o canal da minha televisão. É menos de energia ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe uma série de capacidades. Então, eu me exercito em casa hoje, utilizando tecnologia de realidade aumentada. Eu trago a academia para dentro de casa, utilizando videogame. A nossa tecnologia permite hoje, com os wearables, a tecnologia que você veste, então, eu posso saber como é que está o seu batimento cardíaco, eu posso dar um relatório para isso. A gente tem casos de pessoas que foram salvas da morte nos Estados Unidos porque estavam utilizando um relógio inteligente. E esse relógio detectou que a pessoa não diminuiu a caminhada dela. Foi tão brusca que eu reconheci que essa pessoa sofreu um acidente. Eu liguei para o serviço de emergência e passei a localização daquela pessoa. Então, sim, mal utilizada, a tecnologia pode gerar excessos. E a gente, como sociedade, tem que entender como coibir esses excessos. De novo, vamos voltar lá no início, como você falou. Quanto mais a gente está exposto a esta tecnologia, quanto mais ela está disponível para todas as pessoas, mais as pessoas começam a entender as possibilidades, as capacidades e aonde ela não deve extrapolar. É por isso que um desses visionários que a gente falou ali atrás, o Isaac Asimov, o cara que escreveu a obra que gerou aquele filme, Eu, Robô, coloca algumas salvaguardas para a tecnologia. Três leis da robótica. Será que a gente... Eu acho que a gente está naquele momento. Como é que a gente vai começar a pensar como sociedade, até onde a tecnologia deve ir e onde ela tem que parar. Ah, já, já. Eu quero abordar. A gente vai chegar nesse ponto aí, se tem um limite essa tecnologia. Respondendo um pouco a pergunta que nós estamos vendo, a hiperautomação, é o fim do trabalho humano, há sempre esse medo, né? Será que vai pegar o meu emprego? Eu estou trabalhando aqui. Será que futuramente vai ter um robô aqui, que vai ter uma funcionalidade muito melhor do que um apresentador? Sobre esse assunto é, nós, seres humanos, nós temos uma percepção social, nós temos a nossa experiência, nós temos sentimentos, capacidade de resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Essas características que eu citei agora, nos tornam únicos frente aos robôs, e por isso essa substituição total, você entende que nunca vai acontecer, Rafael? Eu acho muito difícil dentro das capacidades que nós temos hoje em dia. Sentimentos, capacidade de empatia, algumas percepções cognitivas muito profundas, nenhuma inteligência artificial do mundo foi capaz de replicar. Então, assim, vamos pegar alguma coisa que é muito humana, que é aquele gostinho, quando você pega uma comida muito saborosa, e você lembra daquela comida da sua mãe, aquela comida da sua avó. Eu não consigo imaginar uma máquina sendo capaz de não replicar a comida, mas de conseguir trazer a você a sensação que você tem daquela memória afetiva que nós criamos com pais, com avós, com irmãos, com o que a gente tem do próprio contato humano. Eu acho que isso é praticamente impossível como temos hoje em dia. Por outro lado, tem o que você falou, eu acho que assim, o avião veio para acabar com a viagem de ônibus? Não, a gente continua tendo viagem de ônibus, mesmo a gente tendo tanto tempo de aviação assim. Eu acho que as tecnologias, elas vêm e elas, claro, transformam a forma como nós vivemos, a convivência entre as pessoas. O WhatsApp mudou a forma como a gente conversa? Claramente mudou, mudou inclusive a forma de fazer negócio atualmente. Mas a gente continua tendo um interlocutor dos dois lados da tela, a gente continua tendo interação humana. A tecnologia vem para propiciar novas formas de interação entre os seres humanos. Eu acho que esse é o viés que a gente precisa ter toda vez que a gente pensa. A tecnologia, ela é boa ou ruim? O Rafael, como é que você está enxergando, né? Quando eu falo assim, olha, é uma tendência que era no passado e agora já é uma realidade para esta década. Você entende que essa hiperautomação tem a ver com custos para tentar baratear para as empresas, consequentemente para as pessoas? É uma otimização de tempo para as pessoas? Olha, agora eu não preciso mais levantar, mudar a TV, eu já tenho controle remoto, eu já ganhei, eu já consigo ver mais produtos ao mesmo tempo. É para garantir um produto final com mais qualidade. Por que você acha que essa hiperautomação já é uma realidade e tem uma tendência de crescimento para esse ano e para os próximos? Bem, a gente fala muito de indústria 4.0, a gente viu que o Brasil está entrando na era do 5G. É inevitável entrar na era da hiperautomação. O que a gente diz aqui na empresa é, se a sua empresa não está preparada para conseguir automatizar e deixar replicável, escalável tudo aquilo que você faz, se prepare para a sua adolescência. Isso é inevitável. Quanto maior a capacidade computacional, quanto mais dados a gente tem, e cada ano a gente tem mais dados de diferentes sistemas que a gente não tinha anteriormente, maior a nossa capacidade de poder ou de trabalhar com aquilo que o consumidor quer. Então, a gente consegue ter propostas mais assertivas, produtos que vão diretamente ao anseio do consumidor. A gente consegue transformar a nossa relação de empresa com o nosso cliente final. Mesmo que o nosso cliente final seja outra empresa, isso é inevitável. Então, o que eu te digo é assim, ela veio para ficar, ela cresce de forma exponencial pela nossa capacidade de produzir mais dados, pela adoção desses dados pelas pessoas, seja pelo celular, seja pelo wearable, seja pela adoção de inteligência artificial cada vez em mais tecnologias embutidas. Então, era no início, os assistentes virtuais, agora são os televisores, daqui a pouco começam a ser as geladeiras e os carros, enfim. Quem está nos acompanhando pode estar pensando, tudo bem, eu tenho este contato com a tecnologia, mas em relação aos custos, a tendência é que isso fique mais acessível ou a gente vai criando uma disparidade com essa inteligência e que muitas vezes não chega em todas as camadas que nós temos, pegando o exemplo aqui do nosso país, do Brasil? Tá bom. A gente tem, sem citar nomes de empresa, mas nós temos um dos telefones inteligentes mais caros do mundo, talvez o mais caro do mundo, aqui no Brasil. Em outros países, ele consegue ser mais barato. Mas, ao mesmo tempo, nós temos celulares que, talvez não seja o último celular, o de ponta, mas que atende 80%, 90% de tudo que a gente precisa fazer. Eles têm preços muito acessíveis. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente fala que eu quero produzir um produto que seja cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz, e que ele possa ser alcançado por mais pessoas. Senão, acaba que eu perco uma pessoa que entra no trend da hiperautomação. E eu quero ter essa pessoa consumindo, não necessariamente a forma de adentrar ali dela, mas tudo que eu posso apresentar para ela junto daquela tecnologia. Então, quanto menos analfabetos tecnológicos nós tivermos no nosso país, e todas as empresas do mundo já entenderam isso, quanto mais barato, quanto mais acessível, quanto mais pessoas eu conseguir agregar dentro desse mercado, maior o meu mercado consumidor, e mais fácil de obter dados para que eu possa melhorar o loop. Isso é algo que a hiperautomação traz de forma muito clara. Quanto mais dados, quanto mais consumidores, quanto mais pessoas inseridas, melhora o processo de melhoria contínua de tudo aquilo que eu posso ofertar. Então, a gente vê uma tendência de... Talvez o preço daquele produto não diminua ao longo prazo. Mas eu consigo vender aquele produto pelo mesmo preço, inserindo mais funcionalidades e mais tecnologia embutida na nova versão para quem não comprou em 2021, mas vai comprar em 2022. Faz sentido para vocês? Com certeza. Rafael, vocês tomam uma palavra importante que eu quero repercutir aqui. analfabetos tecnológicos, né? A gente tem uma geração, talvez, dos meus pais, que não teve o contato na adolescência com o celular. Eu fui ter celular só na minha adolescência. Já foi um processo novo. Os computadores aqui na década de 90. Você acha que a gente está num caminho ainda muito longo para que essas pessoas não sejam mais analfabetos tecnológicos? É um processo a médio e longo prazo só? Não, eu acho que não. Não, eu acho que... Vamos lá. Eu sou como você. Eu dou um exemplo claro para as minhas filhas. A minha avó, ela viveu num mundo que não tinha energia elétrica. Não é nem celular. Não tinha energia elétrica para ela. E hoje a gente está vendo... A gente quer mandar seres humanos para Marte. Então, de novo, as empresas estão muito preocupadas com hiperautomação. O nosso foco aqui dentro é colocar o cliente, a entrega de valor, no centro da nossa produtividade. E muitas empresas estão entendendo que a única forma delas crescerem hoje é essa. E para isso, eu tenho uma grande parcela da população que tem receio de utilizar essa tecnologia. Como é que eu posso tornar essa tecnologia mais acessível? Como é que eu consigo ter meios de que essas pessoas possam se sentir inseridas na tecnologia? Os assistentes virtuais vieram para isso. Então, no início, eles eram muito limitados. Hoje você tem assistentes virtuais de diferentes fabricantes que fazem piadinha, que interagem com as crianças. E não só com as crianças, conseguem interagir com pessoas de mais idade, de forma simples, para que essa tecnologia seja um pouco do que o Arthur Clarke falava lá atrás. A magia nada mais é do que uma ciência tão avançada que eu não consigo distinguir a magia da ciência. Então, eu acho que muitas empresas hoje estão buscando essa transformação que possa encantar as pessoas que viveram a época do barulhinho do modem. Então, não era essa internet que viria todos os aparelhos. Na internet discada, né? Estão chegando perguntas aqui através do número do nosso WhatsApp. Selecionei aqui a do Alcides, aqui da Nova Campinas. Ele pergunta para você, Rafael. Viu uma reportagem de um motorista que desceu para o litoral com um Tesla e o motorista estava dormindo no banco de trás. Isso nos Estados Unidos. E ele fala assim, é comum, mas será que vai demorar para ser normal no Brasil? E depois ele complementa. Lembrando, hein? As leis de trânsito aqui não permitem isso, que o motorista não pode dirigir sem as mãos no volante, senão ele vai tomar uma multa. Essa tecnologia do motorista, acho que você chegou a citar aqui, né? De você falar e ele te levar para o local. Está muito distante de você... Não sei se dormir, se a gente vai chegar a esse ponto. Mas de ficar num banco de trás e ter a segurança de que vai chegar no local? Então, olha que interessante a pergunta do Alcides, porque foi algo que eu comentei com as minhas filhas hoje cedo. Pode ser que no futuro a gente escolha como sociedade que é proibido dirigir. Quem vai dirigir a partir de agora são as máquinas. Pode ser bom ou pode ser ruim. Isso é algo que a gente vai ter que decidir como sociedade. Mas provavelmente vai ser muito mais seguro, porque a máquina não vai beber e dirigir. A máquina não vai prestar atenção no celular e dirigir. A máquina vai estar focada na função de proteger todas as pessoas à volta delas, já que todos os computadores de todos os carros estão se comunicando e transmitindo dados uns aos outros. E a direção provavelmente vai ser mais rápida, mais eficiente e com muito menos acidentes. Então, sim, eu acho que aqui pro Brasil a gente ainda tá um tanto quanto defasado, porque mesmo nos Estados Unidos, a própria Tesla, o fabricante, fala não tire a atenção do volante quando você estiver mesmo na direção autônoma. Então, veja, se o fabricante da tecnologia mais avançada do mundo consegue colocar essa salvaguarda pra você, não tirando a tua responsabilidade, eu acredito que a gente ainda tá um pouquinho longe disso, porque, vamos voltar no que a gente tava falando, a hiperautomação, ela traz uma mudança não só tecnológica, mas ela traz uma mudança cultural. E eu acho que o passo mais importante pra gente no Brasil não vai ser a adoção da tecnologia, mas a mudança cultural que essa tecnologia vai trazer pra gente. Eu acho que a pergunta dele foi muito, muito pertinente. Muito legal. E, Rafael, nós já sabemos qual que é o potencial da inteligência artificial, até onde nós podemos chegar e nós estamos ainda muito longe deste limite? Eu acho que a gente tá muito longe. A gente, de novo, desde 2010 pra cá, essas coisas cresceram de forma exponencial. Então, a gente vem usando, testando e descobrindo novas potencialidades com as tecnologias que a hiperautomação pode trazer pra gente. Assistente virtual, chatbot, eram coisas embrionárias há pouco tempo e vem avançando nas possibilidades de forma muito rápida. Então, a gente, hoje, não consegue saber o limite que a gente pode alcançar com essas tecnologias, não só do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que é muito claro a gente entender as implicações dentro da nossa sociedade, até onde a gente deve ir com essas tecnologias, até onde a gente quer que essas tecnologias estejam presentes em tudo que a gente faz. Então, vamos pegar o algoritmo de reconhecimento facial. A gente quer que todas as ruas das nossas cidades estejam protegidas com essas câmeras, até onde a violação dos nossos direitos de liberdade devem ceder à segurança que a tecnologia pode nos trazer. De novo, a adoção da tecnologia acaba nos trazendo desafios que hoje nós não conhecemos. Rafael Scali, especialista em tecnologia, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, todas as informações que foram passadas aqui de grande valia. É um tema que, como a gente falou aqui, gera muita curiosidade, já gerava lá no passado, continua gerando a partir de agora, até onde que nós podemos chegar, quanto que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a falar sobre este assunto, que é muito extenso e tem muitas variantes, e já fica aberto aí para as suas considerações finais sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. A gente está aberto, a empresa está sempre aberta para a gente poder cooperar com vocês. E eu acho que, assim, se eu puder ter uma palavra final, é essa de, assim, a tecnologia, ela é meio para um fim, ela não deve ser um fim de si próprio quando a gente fala em sociedade. Ela está aqui para nos servir. E quanto mais as pessoas estiverem abertas para entender, para conhecer, para aceitar o novo, acho que mais pessoas vão estar utilizando, conhecendo e se preparando para esse novo futuro que a gente quer construir em sociedade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Rafael Scalha participando aqui do Câmara Total, falando sobre essa presença da tecnologia na hiperautomação.